Bom dia a todos, vamos ao nosso devocional de hoje em Efésios capítulo 1 versículo 13 e 14 Diz assim a palavra do Senhor Em quem também vós estáis depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação E tendo nele, crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança Para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória Amém? Você já foi selado com o Espírito Santo? Por que? Foi a verdade sobre Jesus Cristo no evangelho, na palavra de Deus Que veio a nós pela providência de Deus em algum momento do passado E quando acreditamos na palavra, somos salvos da culpa de todos os nossos pecados O Espírito Santo que Cristo prometeu enviar ao seu povo A presença do Espírito Santo em nós é um pagamento inicial, sincero, da salvação total em Cristo Jesus Nesse sentido, a Bíblia afirma que a conversão é um ato do Espírito Santo Que é realizado com o próprio Espírito Santo Sendo um selo colocado sobre a vida nossa Sim, o Espírito Santo representa a segurança de que aquele que creu foi regenerado Pois o próprio Espírito Santo habita em nós, habita nele Que foi regenerado Esse crente selado é posse do Senhor Nós somos posse do Senhor É salvo É de Deus Nós somos de Deus É um servo Redimido Resgatado Portanto, é habitação do Senhor Nós somos agora do Senhor O Espírito Santo é da promessa Pois foi prometido por Cristo Em João capítulo 14, versículo 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito Amém? Na sequência, em Efésios capítulo 1, versículo 14 Paulo ainda explica que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança Ou seja, uma garantia, penhor da nossa salvação Da vida eterna que recebemos do Senhor Jesus Cristo Da obra de Deus realizada em nossas vidas Esse selo é indestrutível Pois o próprio Cristo, ao falar de suas ovelhas Afirma em João capítulo 10, versículo 28 a 29 Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo E da mão do meu Pai, ninguém poderá arrebatar Amém? Ao vermos a obra do Espírito Santo em nossos corações Em nossas vidas O Senhor é maravilhoso O Senhor nos abençoou O Senhor nos salvou E o Senhor nos selou com o Espírito Santo do Senhor Sabemos que a nossa conversão é real E que muitas bênçãos nos esperam no futuro Amém? Que possamos trabalhar enquanto aguardando neste mundo E que possamos levar uma vida reta Uma vida que ama a Deus E que as bênçãos de Deus Sejam sempre sobre a nossa vida Amém? Deus abençoe a todos Tenha um ótimo dia Que você possa ser selado com o Espírito Santo Se você ainda não é Que você possa se converter ao Senhor Jesus Cristo E crer no seu santo e bendito nome Amém? Tenha um bom dia a todos Amém